Salve, salve você, meu caro amigo, minha cara amiga, salve, salve você, concurseiro e concurseira. Eu sou o professor Júlio Reisner, o seu mentor online, diretamente aqui do Fox Concursos, trazendo pra você informações sobre este concurso aí para o Corpo de Bombeiro, para o Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa preparação, ela exige um estudo feito de forma organizada, de forma preparada, de forma disciplinada. Por isso que eu trago pra você as informações relacionadas à organização, ao cronograma e ao plano de estudos. O concurso para soldado e do Corpo de Bombeiro Militar, ele não é um concurso que exige um número elevado de disciplinas, são basicamente duas disciplinas, uma na área da língua portuguesa e outra na área da matemática, com alguns conhecimentos relacionados também a raciocínio lógico. Mas, às vezes, achar que a simplicidade na cobrança é fator pra desmerecer a prova, isso é muita ingenuidade. Por quê? Porque tem uma exigência muito importante, uma exigência fundamental, que é o mínimo de 50% de acertos em cada uma das disciplinas. Então você precisa ter um bom desempenho pra conseguir ser classificado neste concurso aí, que é um concurso que chama atenção, que é um concurso da área militar, e é um concurso que eu trago pra você com exclusividade o plano de estudo. Porque o Fox Concursos, além de oferecer pra você o que você precisa estudar, o conteúdo que você precisa estudar, nós também ensinamos você a estudar. E aí não tem erro. Bom, normalmente, nos concursos, o número de disciplinas é maior. Então, habitualmente, nós temos aí a prática de duas disciplinas estudadas por dia, teoria e exercícios. Porém, pra este concurso, como o número de disciplinas não é elevado, eu fiz uma distribuição de uma disciplina por dia pra você estudar. Mas, professor, como que eu vou saber quanto tempo eu estudo por dia? Depende. Quanto tempo você tem disponível pra estudar por dia? Pra assistir a videoaula, fazer o resumo, fazer um mapa mental, resolver exercícios relacionados àquele conteúdo estudado. Quanto tempo você tem por dia? Ah, eu tenho uma hora. Então use essa uma hora pra estudar esse conteúdo. Eu tenho duas horas, professor. Então vai estudar duas horas esse conteúdo. Assim nós vamos ver, sempre intercalando, os conteúdos na sua dinâmica, na sua proporção. Como língua portuguesa é um conteúdo mais extenso, nós vamos assistir língua portuguesa duas vezes na semana. Como matemática também é um conteúdo extenso, nós vamos assistir matemática aqui duas vezes na semana. E raciocínio lógico que está dentro dessa lógica, está dentro dessa matemática, nós vamos colocar uma vez por semana. Porque existem alguns tópicos e assuntos que são de raciocínio lógico e não são de matemática. Por isso que é importante você se preparar estudando de forma bem disciplinada, se preparar estudando de forma bem consciente e de forma planejada. Combinado? Então vamos lá. Na segunda-feira você vai estudar língua portuguesa, de acordo com o conteúdo presente no seu curso. Então as videoaulas, você assiste as videoaulas dentro do curso da plataforma Focus, você faz um resumo da videoaula assistida, faz um esqueminha pra você depois revisar, e isso faz toda a diferença para um bom rendimento, para um bom aproveitamento, pra que você tenha nas suas aulas a grande referência e lembrar das respostas na hora da prova, vai ser uma realidade. Porque não tem coisa pior do que você estudar. Aí chega na hora da prova, parece que a prova está falando outro idioma, outra língua com você. Você não entende o que está dito na prova. Para que isso não aconteça, o estudo tem que acontecer de forma otimizada e organizada. Na terça-feira você vai estudar matemática, tá? Vai assistir as videoaulas também, treinar com resolução de exercícios é importante. Matemática, a fixação do conteúdo, ela é um pouquinho diferente dos demais. A matemática exige muito resolução de exercício, a matemática exige que você resolva questões mesmo, para fixar a parte teórica, para aprender a interpretar os problemas, as questões e tudo mais. Aí na quarta-feira a língua portuguesa de novo, vai dar sequência ao que você começou a estudar na segunda. Na quinta-feira a raciocínio lógico, que também está disponível dentro do seu curso. E na sexta a matemática novamente. Veja, para os conteúdos mais extensos, vamos vê-lo duas vezes na semana. Para os conteúdos mais, o número menor de aula, que é o raciocínio lógico, porém está dentro da matemática, você vai assistir uma vez na semana. Pessoal, eu não estou entendendo, como é que está distribuído isso dentro do meu curso? Bom, o que vai acontecer é o seguinte, quando você acessa o seu curso, você vê lá as informações do seu curso, você tem esses itens aqui, língua portuguesa, 97 aulas, matemática e raciocínio lógico. Perceba que raciocínio lógico, apesar de estar, ele é um conteúdo que faz parte da matemática, aqui no seu curso ele está distribuído separado, para você se organizar melhor, para você se preparar melhor, essa é a maneira mais prática. O sábado você vai reservar para resolver exercícios relacionados aos conteúdos estudados, assim você se identifica com a linguagem da banca, assim você se identifica com a forma trazida pelas questões e fica muito mais fácil para aprender e aprender do jeito certo. E no domingo? No domingo você vai fazer uma revisão de tudo o que você estudou, ok? E também é organização. O que é essa organização? A organização é a organização da sua próxima semana, organização dos seus estudos, para que o domingo não seja um dia muito pesado, para que o domingo não seja um dia cansativo, que você possa render e ao mesmo tempo tirar um tempinho para descansar com a sua família ou para aproveitar o domingo da melhor maneira possível. Combinado? Espero que você tenha gostado deste plano de estudo, espero que você tenha curtido, forte abraço e até mais!